Caralho, o CS2 morreu É isso E aí os caras no chat ficam falando Deixa jogar, deixa jogar Procure que você vai jogar contra nós Basta uns 6 pessoas Você que tá nos ouvindo agora E tem CS2, procura jogo que a gente vai jogar Caralho, não acha partida mesmo Falei, porra E aqui tá parecendo que tem 549 mil jogadores online 10 mil na fila Mas não tem nexo, velho Deve ter gente que tá pesquisando agora Com nós e não tá indo, velho Isso é verdade, velho Peraí que os caras derrubaram o server, velho Tem alguém no mundo jogando uma partida De CS2 agora? Porque tem um mundo onde, falando sério Porque tem um mundo que o server tá um off O beta já acabou Ó, tá falando que tem 10 mil e 500 jogadores procurando 248 mil Servers online Não bate a conta Isso aqui é fake Mano, sabe o que que dá pra fazer? Um rolê ousado, velho É uma logística Mano, a gente achar 10 pessoas E botar no private match, tá ligado? Que eles colocaram Ousado Ó, buscando jogadores e servidores 5 já estão na fila E aí tem o código que tá aqui na tela, velho Mas será que a gente não tem que botar 10 aqui? Então, eu acho que quando os caras Entrar vai... Ó lá, ó lá, ó lá Ó o P7, ó Tá vendo? É do outro time, ó Cadê? Eu não tô vendo Pra gente não tá aparecendo Ah, então Aqui já tem... Não, agora eu vi, agora eu vi Agora eu vi Clica no play aí, ó Ó o Agnelo Clicar no play? Calma aí Ó, o Jota Falta 3, ó Ó aí Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ué Aí lascou Não é assim que funciona, cara Cara, eu acho que agora pelo menos ficou claro que jogador tem Só não tem servidor Mas como que vai? Não tá achando servidor, velho É servidor, eu acho o problema Tá sem servidor O CS2 tá sem servidor Mas a Valve tá me falando que tem 247 mil servidores online Mas não no Brasil, velho Tempo de busca estimado Como é que é o qual? 7 minutos, velho Jogadores online, 536, na fila Ó lá Tempo de busca é uma mentira É uma mentira, velho Passa o código pra mim, ô, Michel Eles foram pegos no pulo, velho Aqui é o que tem, velho Caramba, hein, mano Uma farsa Caralho, só queria jogar um CS CS2, mano Como é que pode isso, hein?